Meu bem, o que você tá fazendo? Tô procurando alguma coisa pra comer aqui, sei lá. Mas e essa hora, meu bem? Vamos no drive-thru lá, a gente compra alguma coisa. Ir no drive-thru essa hora da noite? Qual que é o problema? O drive-thru que tem aqui perto, ele fica aberto 24 horas. Amor, você sabe que ir no drive-thru essa hora da noite tem a chance de acontecer alguma coisa muito bizarra, né? Ah, meu Deus. Esse papo de novo, amor? Você não lembra várias vezes que a gente saiu essa hora da noite e a gente viu várias coisas bizarras? Meu bem, deixa eu te explicar. Às vezes, as coisas que a gente viu, não era lá o que a gente pensava que era, entendeu? Ir no drive-thru essa hora é tranquilo, eu tô te falando de verdade. Ai, meu bem, eu vou te falar uma coisa, então eu duvido que você vá. Uai, eu duvido que você vá. Eu vou sim. Eu não me assusto fácil não, tá? Eu posso muito bem ir no drive-thru, mas se eu for lá então, vai ficar provado que não tem problema nenhum ir essa hora da noite. Meu bem, eu vou te falar uma coisa. Eu duvido. Ah, é? Sim. Então tá. Então, tá duvidado. Eu vou no drive-thru agora e vou te mostrar que não tem problema nenhum, tá? Me aguarde. Eu fico pensando o seguinte. Natália agora me desafiou e agora tá lá em casa agora sem fazer nada, entendeu? Agora sempre... O que é isso, mano? Uai, olha isso, mano. Tem uma pessoa aqui do lado. Parada. Olha só, eu tô aqui com o carro. A pessoa tá simplesmente parou aqui na frente do meu carro. Oi. Que estranho. Será que tá vendo alguma coisa no chão? Mano, será que a pessoa, tipo, sei lá, é sonâmbula, tá ligado? E do nada... Eita. Eita. Andou. Acho que tá indo embora. Isso. Volta lá. Volta lá pra sua... Oxi. Parou aqui do lado. Que isso, mano? A pessoa parou aqui do lado. Eita. Será que ela quer uma batatinha? Porque a coisa eu até dou essa batatinha pra ela, mano. Sentiu o cheiro da minha batatinha, né? Pode falar. Enfim. Brincadeiras à parte. Olha que bizarro. Sério. Se eu contar isso aqui pra Natália, ela não vai nem acreditar. Eita, pera aí. A pessoa tá andando. Olha, tá indo embora agora. Eu tô achando que é melhor eu ir embora, véi. Sei lá, eu tô achando isso meio bizarro. Ah, mentira. Sério que agora ela parou ali atrás de mim? Ah, mano, o que que... Aí, como é que eu vou embora agora? Eu preciso ir embora, véi. Agora eu tô ficando meio preocupado. Sério. Será que eu saio pra falar com as pessoas? Falar pra ela sair de trás do meu carro, pô. Eu preciso passar, eu preciso dar ré. Olha só, eu parei numa vaga aonde não dá pra ir mais pra frente. Eu tenho que ir pra trás pra sair daqui. Eu liguei até a lanterna aqui. Eu vou ter que pedir a moça pra sair dali. Não vai ter jeito. Eu preciso sair daqui, isso aqui tá bem bizarro, tá ligado? Deixa eu abrir aqui a janela. Moça, você que tá aí atrás do carro, eu preciso sair. Se você puder só redar um pouquinho pro lado, só pra eu dar ré com o carro. Moça, você tá me ouvindo? É porque eu preciso sa... Eita, tá vindo pra cá. Eita. Fecha a janela, fecha a janela, fecha a janela. Eita. Sai daqui. Oh, para com isso. Para com isso. Eu tenho que sair daqui. Eu tenho que sair daqui. Mano, a pessoa tá batendo no meu vidro. Pô, você vai arranhar o carro. Você vai arranhar o carro, para. Mano, calma. Eu preciso sair daqui. Eu preciso sair daqui urgente. Olha isso, tá tentando abrir o carro. Pera, eu vou tentar sair. Não, eu preciso dar ré. Eu preciso dar ré, eu preciso sair daqui. Oi. Olha ali, velho. Tá parado agora, eu vim olhando. Tchau pra você também, tá? Vambora, vambora daqui rápido. Sério, gente, que bizarro. Que bizarro. Eu não sei quem que era, mas assim, eu preciso ir pra casa. Eu preciso ir pra casa. A Natália não vai nem acreditar quando eu falar que isso aconteceu. Ai, meu Deus. O que você tá fazendo aqui? Como é que você entrou? Eu tranquei a porta quando eu entrei. Ai. Amor, cadê você? Amor, eu tô falando sério, você não tem noção. Você que tava lá na vaga. Como que você entrou aqui? Você me seguiu? Olha só, eu vou chamar as autoridades, tá? Isso não pode acontecer. O que você tá andando? Aonde você pensa que você vai? Sai, não chega perto de mim. Não chega perto de mim. Sai. 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 Sai, 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 ai. Que? Ah, não. Você tá brincando comigo? Ah, não. Amor, onde é que você arrumou essa roupa? Meu bem, encontrei, entendeu? Não vou te dar dicas de onde eu encontro essa roupa. Mas foi muito boa essa trollagem. Acho que foi a melhor que eu já fiz. Hoje em dia chegou aqui em Vitória. Só que eu tô ouvindo um barulho meio estranho aqui no hotel, tá ligado? Não sei se vocês estão conseguindo ouvir. Ó. Do nada dá uns barulhos, ó. E tipo, tá tarde, tá ligado? Olha isso. É tipo quase três horas da manhã. E do nada aparecem uns barulhos. Como se fosse alguém batendo na parede, tá ligado? Ou até no teto. Ou até no chão. Converso que são uns barulhos bem estranhos. Eu acabei de voltar do quarto do Inaldo. A gente jantou lá e tal. A gente pediu uma coisa pelo aplicativo. E mano, eu tô tentando dormir agora aqui no meu quarto. E tô simplesmente ouvindo esses barulhos estranhos. Ó. Enfim, parece que só porque eu comecei a gravar agora, o barulho não tá acontecendo de novo. Eu vou tentar dormir, porque isso tá me assustando, tá ligado? Vou fingir que eu não tô escutando. Rapaziada, eu já acordei, tá? A gente já tá indo pro lugar onde vai ser o show daqui a pouco. Mas mano, até agora eu tô assustado com os barulhos que eu tava ouvindo de noite, tá ligado? Inclusive, ainda tá de noite, porque tá muito cedo. Então a gente acordou de noite pra ir pro teatro. E mano, eu tive a ideia de simplesmente olhar o que que tem do outro lado da porta. Eu lembrei que quando eu e o Inaldo, a gente tava lá na recepção do hotel. Tinha um cara que meio que falou pra gente que esse hotel era meio assombrado, tá ligado? No início a gente achou que ele tava zoando, porque ele falou meio rindo e tudo mais. Falou pra gente não ficar assustado. Só que mano, agora que eu tô lembrando, ontem à noite eu tava ouvindo uns barulhos que eram muito estranhos. Cês não tem noção. Então tipo assim, e se o que esse cara tava falando é verdade mesmo, tá ligado? Tá, eu vou abrir a porta aqui e vamos ver o que que tem do outro lado. É, beleza. Pelo visto, por enquanto é só um corredor. E pelo visto não tem ninguém lá do outro lado. Ai mano, o que será que tava fazendo aquele barulho? Sério, eu não sei, velho. Eu não sei por que aquele barulho tava acontecendo justamente durante a madrugada, tá ligado? Eu confesso que eu até pensei em ir pro quarto do Inaldo e sei lá mano, bater na porta lá e falar, Inaldo, é só eu que tô ouvindo isso ou você também, tá ligado? Mas enfim, ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou esperar a hora de sair, vou lá, vou encontrar o Inaldo, vou encontrar a galera, a gente vai pro lugar do show e aí eu volto com vocês. Beleza rapaziada, cheguei aqui agora na área do porão e mano, eu confesso que eu já arrependi de ter vindo buscar esse carregador, viu? Olha como que tá escuro, mano. Cês não tão vendo nada, cês só tão vendo minha mão aqui, mas pra cá é o porão. Isso aqui ó, é a escada que vai até o porão, não dá pra ver nada mano. Ó, vou acender agora uma lanterna, ai, calma, ai, tá, acendendo a lanterna, dá pra ver que tá tudo escuro até lá embaixo. Eu acho até que eu vou segurar a lanterna assim pra vocês conseguirem me ver, né? Beleza, vamos lá, vamos começar a descer essa escada aqui, não tem nada aqui embaixo, né? É, a gente já viu umas coisas meio bizarras aqui no porão, mas mano, tem um tempo já que a gente não vê nada. E pelo visto realmente não tem nada aqui no porão, tá ligado? Nada de novo. Essa lâmpada podia tanto acender, enfim, vamos continuar aqui. Tem alguém aí? É, não, obviamente não tem ninguém aqui. Tá, deixa eu ver aqui. Aqui pelo visto tem umas bicicletas, algumas coisas bem velhas, cês já viram bastante coisa daqui. E eu, pela verdade, não faço ideia de onde meu pai pode ter colocado esse carregador. Eu espero inclusive que cês estejam me vendo, tá? Mas enfim, deixa eu dar uma olhada, por aqui eu acho que não foi, mano, porque se meu pai tivesse colocado o carregador aqui... Eu acho que ele ia tá querendo jogar fora o carregador, né? Quem coloca no meio de um entulho um carregador de celular? Aqui também não tá, pode tá nos cantinhos desses, ó, tá vendo? Tem uns cantinhos que pode armazenar um carregador, tipo assim. Sei lá, às vezes ele tava andando e deixou o carregador cair do bolso dele, tá ligado? Ele vem aqui, gente, porque tem algumas coisas aqui que ele usa, tá ligado? Até mesmo pra arrumar algumas coisas e tudo mais. Olha isso, mano, olha o tanto de resto de madeira que tem aqui. É, tudo que tá aqui, galera, dá pra utilizar pra alguma coisa, né? Pelo menos eu espero, então, por isso que fica armazenado aqui embaixo, porque senão eu já tinha jogado fora. Aqui embaixo, inclusive, eu acho que é terra, então tá aqui. Se quiser usar em alguma construção, tem terra aqui debaixo, né? É, essa aqui pra mim é a parte mais bizarra, mano. Porque essa parte é mais fechada, tá vendo? O teto aqui é mais baixo, é, se bem que não dá pra ver diferença. Mas tem um degrauzinho aqui que a gente sobe e aí a gente chega nesse lugar. Que, mano, é tudo escuro, vocês não têm noção, não dá pra ver nada. E as coisas todas, sei lá, meio abandonadas aqui embaixo, tá ligado? Ai, mas vamos lá. Ele vem aqui, às vezes, porque, olha só, tem até uma máquina aqui de cortar madeira. Então, dá pra fazer muita coisa por aqui, tá ligado? É, deixa eu vir por aqui. Ah, achei! Boa, aqui, ó. Encontrei o carregador do meu pai. Agora eu tenho que levar lá porque ele deve... Quem tá aí? Vocês ouviram esse barulho? Tem um animal por aqui? Mano, fez um barulho, vocês viram? Como se fosse alguma coisa meio que correndo pra dentro de algum buraco, alguma coisa? Mano, que estranho. E a lanterna tá meio falhando. Olha, a lanterna tá ficando fraquinha, mano. Olha que bizarro. Por que a lanterna tá falhando, mano? Olha que tanto de coisa, mano. E eu acho que foi por aqui que esse barulho aconteceu. Ó, tem uma caixa ali, vocês tão vendo? Ó, a lanterna tá falhando. Olha isso, a lanterna... Eita. Calma aí, ficou tudo escuro. Oi, lanterna... Tá. A lanterna tá falhando, gente, olha. Que estranho. Ela não tá funcionando. Ela fica ligando e desligando por algum motivo. Mano, essa lanterna... O que que tá acontecendo com ela? Eu não sei o que que tá acontecendo... O que é isso? Amor, o que que você tá fazendo aqui? Eu desci, ué, porque você tava demorando. Nossa, você me deu um susto, véi. Por que que você veio aqui embaixo? Uai, meu bem, você tava demorando. Eu vim ver por que que você tava demorando. Nossa. Não, meu bem, eu simplesmente vim. Achei o carregador, inclusive. Só que aí eu escutei um som. Um som estranho. Vindo mais ou menos daqui, eu acho, ó. Era como se fosse um bicho, tá ligado? Correndo. Nossa, inclusive tá muito ruim essa luz. Tá mesmo. Meu Deus. Aí, ligou. Deixa eu te falar, será que não é um gatinho, não? Mas por que que você acha que é um gatinho? Ué, a última vez que tava fazendo barulho aqui no porão era um gatinho, cê lembra? É, mas o gatinho não tava aqui no porão, ele tava ali em cima. Mas realmente, era bem perto aqui. Pode ser que tenha algum animalzinho por aí. Uai, meu bem, vamos procurar. É, gatinho! Não, meu bem. Gatinho! Meu bem, eu já procurei, já procurei. Sério, eu procurei em todo esse porão. Eu procurei praticamente em todos os lugares aqui. Se tiver um gatinho, ou ele não vai querer aparecer, ou na verdade não tem gatinho nenhum. É, meu bem, o pior é que faz sentido. Agora, uma coisa bem bizarra que eu encontrei foi essa caixa aqui, ó. Ah, não. Voltou, voltou a falhar. Que estranho, véi. Essa lanterna, toda hora, ela começa a falhar do nada. Mano, sério. Aí, voltou. Sério, é bizarro, porque toda vez que eu aponto a lanterna pra essa caixa, ela simplesmente para de funcionar, a lanterna. Ai, meu bem, você tá falando sério? Sério. Eu não vou nem apontar pra ela de novo. Meu bem, então vamos embora daqui? Por quê? Ah, amor, você já achou o carregador, não tem por que a gente ficar aqui mais. É, pior que você tem razão. Tá, vamos embora daqui, vai. Vamos sair daqui logo. Mas eu confesso que eu achei bem estranho aquela caixa ali, viu? A gente pode jogar esse jogo agora, ou podemos fazer alguma outra coisa. O que é isso? Você ouve esse barulho? Eu ouvi, que barulho foi esse? Ah, mano. De qualquer forma, os cachorros estão aqui fora, então os cachorros estão protegendo a gente, amor. Parece que foi bem aqui. Ah, meu bem, para. A gente tá dentro de uma cabaninha também. Só olha aí atrás se tem alguma coisa. Eu tô com medo. Não, olha aí atrás, só levanta aí e vê se tem alguma coisa. Tá. Calma. Calma. Te trolei. Ai, velho, eu tô meitando. Ó, eu vou olhar aqui, mas eu acho que esse barulho foi nada não. Olha só, pelo que eu tô vendo aqui, ó. Tá tudo escuro lá no resto da casa, mas não tem nada aqui pra cima, não. Ai, meu bem. Cadê você? Amor, não, não brinca assim, não. Não, sério. Cadê você, amor? Amor? Ah, velho. Para, amor, de brincar assim. Eu não tô brincando. Sério. Agora a Natália vai ficar querendo me trollar. Amor, eu não tô brincando. Aparece logo. Ah, amor. É você que tá rugindo aí, tá? Eu sei. Pode sair daí, tá? Esse rugido aí, com certeza, é seu. Eu vou pegar você. Para, amor. É sério, eu tô falando sério. Para com isso, tá? Eu vou voltar pra cabana. Para com isso, eu tô falando sério. Vamos lá. Quem é ela? Eu tô falando sério, eu tô falando sério, eu tô falando sério, eu tô falando sério. Ai, velho, sério, para com isso. Você me trollou, eu te trollou. Não, eu só te dei um susto. Você tá me trollando aí, fingindo que eu não sou um monstro. Vem, vamos entrar pra cabaninha, porque a gente tá do lado de fora aqui agora. Tá, deixa eu entrar aqui agora. Beleza. Agora, basicamente, vamos nos alimentar, né, meu bem? Aqui tá meu bolo. Você não quis um pedacinho, então ele vai ficar só pra mim. Agora, vamos tomar um refrezinho, vamos assistir um filmezinho. O que você acha? Uma ótima ideia. Um filme, tem da cabana, tem que fazer uma sessão cinema, o que você acha? Boa. Rapaziada, a gente dormiu, velho. A gente começou a assistir um filme, e aí a gente dormiu no meio do filme, tá ligado? Eu acho que eu fui o primeiro a dormir, a Natália não quis me acordar e acabou dormindo também. Eu acho que eu não vou acordar ela não, mano, ela tá dormindo tão bonitinho. Pelo visto, a casa continua do mesmo jeito, nada de diferente. Vamos aproveitar essa cabaninha pra continuar passando a noite. Olha que da hora, mano. Coloquei a luz no lugar só rosa, ó, e agora ficou tudo rosa. Vocês devem estar vendo tudo rosa agora, ou escuro. Mas aí quando eu apareço, fica normal. Enfim, é porque o pano em cima é rosa, né? Enfim, gente, o vídeo foi esse. Se vocês quiserem que a gente faça mais uma vez, passando a noite numa cabana, eu posso fazer isso, inclusive, com alívia. Posso trazer alívio pra gente fazer uma cabaninha, inclusive, maior do que essa. Posso trazer mais pessoas também, o Vini, a galera. Vamos fazer uma... Cada um faz uma cabana, e quem fizer a cabana mais legal, vence, tá ligado? Deixa o like aí se vocês quiserem essa ideia, demorou? Tamo junto, até o próximo vídeo. Tchau!